A companhia elétrica, quero tudo o que é seu, cortou a energia elétrica de sua casa, pague suas contas para que ela seja religada, gente, tamo sem luz! E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo pra vocês, mais um episódio aqui da nossa série do legado dos ribeiros. E estamos aqui de volta com essa família linda, maravilhosa, e já de cara aqui, tamo vendo que tem bicho pegando aqui, né? Tamo todo mundo atrasado, Janete tá atrasada, Miguel tá atrasado pra escola, será que ele tá indo pra escola? Janete também tem que ir pra trabalhar, Janete tá atrasada, ele vai trabalhar, porque senão o bicho vai pegar. O molequinho também tá atrasado, será que ele tá indo pra escola? Cadê ele? Ele tá abraçando todo mundo, tá indo pra escola, ir pra escola, ensino fundamental, tchau! E vai chegar hiper, ultra, mega atrasado, bem na hora de voltar pra casa daqui a pouco. Janete tá indo trabalhar, Miguelzinho tá indo pra escola a pé, correndo. Eu espero que a escola seja perto, ok, foi pra escola. Hoje nós vamos ver o nosso amigo Renato Ribeiro aqui. Nosso amigo quer ser um chefe mestre, tá? Troço de recompensa. Chefes de vigor sempre preparam comidas com melhor qualidade que nunca estragam. Nunca estragam, que bom. Ele tem que atingir o nível 5 da habilidade, preparar uma refeição gourmet, ganhar prata em evento de banquete. Clique no telefone para planejar um evento de banquete. Quando o evento começar, conclua os objetivos que apareçam para conseguir uma pontuação mais alta. Ótimo, então nós vamos trabalhar como o Renato Ribeiro hoje, tá galera? Vamos ver aqui se a gente consegue esses achievements aqui, né? Vamos ver. Pera aí. Atingir o nível 5 de habilidade culinária. Vamos fazer ele cozinhar, né? Ele tem que cozinhar. Pera aí. Não trava, mano. Não trava, jogo. Por favor. Fazer macarrão com queijo. Vai fazer um monte de coisa hoje. Preparar, assar. Olha quanta coisa que ele já pode fazer aqui. Biscoitos de aveia. Cozinhar o que? Deixa eu ver. Vamos cozinhar panquecas, tilápia. Tilápia de frigideira. Uma refeição família. E bora cozinhar, Manolo. Cozinhando para conseguir ficar nível 5 culinária. Deixa eu ver aqui como é que tá. Opa, pera aí. Plateia desatenta. A Janete está apresentando sua nova grande ideia e nota que o sócio principal da firma de investimento está distraído. Brincando com o celular. Ela pode ignorar isso e continuar a apresentação ou tentar envolver o investidor com uma pergunta. Continuar a apresentação e envolver o investidor. Vamos envolver o investidor. Vamos ver o que ele faz. Janete fez a lição de casa direitinho. Surpreso, mas grato pela atenção. O sócio guarda o celular e começa a questionar Janete. Lhe dando ampla oportunidade para demonstrar suas ideias e garantir o investimento. Ganho de desempenho pequeno. Então vá, meu filho, cozinha, cozinha. Nível 4 já, já conseguiu nível 4. Bolo de morango, oba. Vamos lá. O expediente de Renato começa cerca de uma hora. Ferro. Miguel terminou o dia letivo. Seu trabalho é satisfatório, mas se os professores na escola de ensino fundamental querem tudo o que é seu, acham que ele pode melhorar facilmente com um pouco mais de esforço. Miguelzinho está mal, hein? Janete chegou, trouxe graninha para casa. Chamar para a refeição, já que a galera chegou em casa, né? Vamos todo mundo comer. Ah, meu filho, faz o bolo logo. Ó, está aumentando aqui, ó, culinária. Nossa, Miguel já fez a lição de casa, que massa. Isso aqui é um menino aplicado, ele quer melhorar. Ele quer melhorar. Opa. Muito bem, conseguiu. Nível 5. Nível 5, preparar uma refeição gourmet. Pior que ele tem que ir trabalhar, cara. Agora ele está indo trabalhar. Que droga. Quando ele voltar, se ele não estiver muito cansado, né, a gente continua. Enquanto isso, o telefone está tocando para ele, né? Ah, caramba. Convidar para encontro. Ah, sei lá. Bom, ele volta só que horas mesmo. Deixa eu ver aqui. Renato. Até uma hora da manhã. Então, vamos ver o que o resto da família está querendo, né? O vovô Venâncio quer dançar ao som da música da parede de som. Será que tem a parede de som aqui? Eu nem me lembro se eu coloquei aparelho de som nessa casa. Eu acho que não deve ter, não, cara. Tem, não. Deixa eu ver lá em cima. Não. Vamos colocar um aparelho de som aqui, então. Esse jogo está ficando cada vez mais lagado, gente. Quanto mais pacote de expansão a gente coloca, pacotinho de objetos e tal, vai ficando mais lagado ainda. Ai, caceta. Aqui, som. Musiquinha. Deixa eu ver aqui. Esse daqui. Esse daqui é legal. Bonito esse. Colocar aqui. Então, tá. Tá na sala. Agora o vovô vai dançar. Peraí. Peraí. Vovôzinho, vamos dançar. Ligar. Música assombrosa. Música de quintal. Música de inverno. Eletrônica. Vamos dançar música eletrônica. O vovôzinho não tem emprego. Não sei se eu vou deixar, se eu vou botar ele pra trabalhar, não. Já tá velho. É, Janete, já que você tá por aí, depois você guarda, por favor. Deixa eu ver aqui. Guardar pra não estragar, tá? Guarda isso aqui. Vai, vovô. Para de conversar. Dançar. Essa dança lembra muito aqueles carinha do Goat Simulator dançando. Igualzinho, cara. E aí? Dançar ao som da música do aparelho de som. Ufa. Muito bem. Admirar arte. Arte? Temos arte aqui. Temos arte aqui. Deixa eu levantar aqui, ó. Parede um pouco. Tem arte aqui, ó. Vamos admirar isso. Chega de dançar. Vovô admira arte aí. Aqui. Muito bem. Observar nuvens com Renato Ribeiro. Impossível no momento. Ser amigável com Janete. Isso é fácil. Janetinha tá por aqui. Cadê ela? Ela tá aqui. Ela tá dançando. Ser amigável. Alegrar o dia. É só ir lá na rua que passa muita gente aqui, cara. Vamos ali na pracinha, ó. Ó, tem gente aqui, ó. Quem é essa aqui? Ana não sei o quê. Ó, tem gente aqui também. Juliana Franco. É só ir lá, vovô. Nossa, que lag, mano. O que é essa doida aí com essa roupa futurística? Ok, vamos conversar um pouco com ela. Um elogio sincero aqui, rapidinho. Alegra o dia dela. Deixa eu ver. Conhecer. Vamos saber um pouco mais sobre ela. Venâncio acaba de saber que Ana tem os seguintes traços. Ela é ambiciosa. Ok. Ser amigável com Elisa. Elisa não está no momento. Comprar um brinquedo. Mas esse cara só gosta de comprar brinquedo. Já é a segunda vez. Vamos ligar, então. Quem é essa aqui? Elisa. Será que ele tem Elisa aqui? Bater papo. Tem Elisa Pancakes. Acompanha elétrica. Quero tudo o que é seu. Cortou a energia elétrica de sua casa. Pague suas contas para que ela seja religada. Gente, estamos sem luz. Minha nossa, que vergonha. Ela foi dormir. Vovô, você está acordado. É o único, né? 5.043 de conta de luz. Pela mãe do guardinha. É muita coisa. Pronto. Luzes religadas. Muito bem. O vovô foi dormir. E o nosso amigo vai chegar daqui a pouco. O Renato. Ele deve chegar muito cansado. Pelo jeito está amarelinho aqui. E está tenso. E está muito tenso. Ok, a hora está passando. Miguelzinho está acordado, Miguelzinho? O que você está fazendo? Comer salsicha com feijão. Miguelzinho, vai dormir, moleque. Dormir. Está tenso. Está tenso. Pronto. Ele foi dormir. Vamos olhar aqui. Ele quer diversão. Renato chegou. Está cansado. Precisa de diversão. Vamos dar uma assistidinha aqui rapidinho. Espera aí, cara. Espera. Onde você vai? Foi dormir? Ah, ele foi dormir. Então dorme um pouco aí. Faça pipi. Não faça barulho, vovô. Ele está fazendo número 2, eu acho. Está duro. Está difícil passar aí, garoto. Está difícil. Está difícil passar aí. Vamos passar isso aqui logo. Olha que sujeira que você deixou aí, velho. Pelo amor do guarda. Faça uma faxina nisso. Pelo amor de Deus. Espera aí. Que coisa suja. Limpa, limpa, limpa. Limpa. Volta aí. Está feio. Está feio isso. É isso aí. Está pensando o quê? Que a vida é tranquila? A vida é bela? A vida não é bela não, cara. Brincadeira. Mano, você não melhora essa energia? Nem um pouco. Caraco. Olha aí, eu falei para guardar as coisas. Vocês deixaram tudo aí. Guarda. Limpa. E limpa. Eu sei que você está tenso, cara. Eu sei, me desculpe. Assiste um pouquinho de comédia aqui. Um canalzinho de comédia que você fica bem. Não é para sentar. É para guardar. Vai, mano. Esse jogo está me trolando. Esse jogo está me trolando, cara. Olha, ele ficou paradão. Eu estou na velocidade máxima aqui. Pronto. Agora sim. O Renato está melhorando um pouco da diversão, mas está ficando com fome. Ainda está sem energia. Eu duvido que ele vai querer. Beleza. Chega de televisão. Enquanto isso, nós temos que melhorar nossos esquemas aqui. Nós temos umas missõezinhas aqui. Preparar uma refeição gourmet. Refeição gourmet. Aqui. Volta aqui, cara. Não vai dormir, não. Vai preparar uma refeição gourmet. Desculpa. Aproveita que você está brincalhão. Macarrão ao alho e óleo. Bolo branco e preto. Salada à casa. Ah, bolo de frutas gourmet. Pasta primavera. Para a família. Não dorme, não, cara. Vá cozinhar. Cozinhar é bom. A aula de Miguel começa cerca de uma hora. Ixi. Hoje é sexta-feira. Adquiriu a habilidade gourmet, hein? Ai, ai. Ok, ok, ok. É hora de Miguel ir para a escola. Nós podemos acompanhar ou não acompanhar. Dessa vez não vamos acompanhar, porque eu já acompanhei no episódio anterior. Teve um episódio que a gente já foi até a escola, então a gente não vai acompanhar. Deixa o Miguel ir sozinho. E o Renato conseguiu terminar aqui a refeição gourmet. Agora só falta ganhar prata em um evento de banquete. É. Só que ele está tão cansado que eu acho que não compensa. Vamos fazer ele dormir um pouco. Para ele descansar bem. Vamos dormir. Para descansar bem legal. E aí a gente vai fazer o banquete aí. Para ver quanto que ele vai ganhar de pontuação. Beleza, Renato. Vamos ligar aqui para fazer um evento social aqui. Planejar evento social. Uma festinha. É banquete, não sei o que. Espera aí. Véia, tem telefone, cara. É para você. É para você. Bom, agora o Renato está bem animado. Está bem mais legal assim, né? Ele vai preparar o evento. Vamos ver. Qual vai ser a atividade? Festa em casa, festa branca e preta, festa fantasia, cachorro, quentada. Que legal. Banquete. Casamento, festa de aniversário. É o banquete. É a festa de banquete. Organize uma noite incrível de delícias culinárias, conversas apetitosas. Vamos lá. Um anfitrião. Um anfitrião. É ele. Convidados. Ele não conhece ninguém. E não tem amigos. Tá bom. Convidados vão ser só os parentes, então. Provedor. Provedor. Vamos chamar a Catarina para ser provedora? Eu nem sei o que o provedor faz, mas enfim. Provedor. Tinha que ser ele, né? Porque ele que vai cozinhar, né? É. Vamos por ele para cozinhar. Mas aí ele não pode ser anfitrião. Ai, que lástima. Vamos botar a Catarina, não. Janete para ser anfitriã. Ele vai ser o provedor. É o que faz a comida, né? Pelo jeito, pelo ícone, né? E os convidados vão ser a família toda. Beleza. Vamos lá. Vamos ver se vai dar certo. Faltar à escola vai causar notas ruins. Tem certeza que Miguel deve faltar? Mano, mas eu mandei ele para a escola. Ah, é por causa do evento. Pronto, ele está de roupa. Agora ele está de roupa de cozinheiro, chefe, ó. Que lindo. Massa. Agora vamos ver aqui rapidão antes que o tempo passe. Se o objetivo principal é chamar convidados para a refeição. Vamos fazer a comida aqui. Uma comida bem pansque. Preparar receita especial. Prato rico em proteína. Prato rico em proteína. Tamanho festa. Tamanho família. Vamos fazer esse prato aqui especial. Vamos posicionar aqui perto da cozinha para a gente poder ver. rapidinho. O tempo está passando. Vamos lá. Mostre seus dotes culinários, cara. Vamos lá. Você tem que conseguir uma pontuação boa. Pelo menos prata, né? Para poder passar aqui nesse treco aqui. Vamos lá. Próximo aqui é fazer sims dançar ao mesmo tempo. Janete. Viro para cá. Dança aí. Chama a galera para dançar. O tempo está passando. Vamos ver aqui. Agradecer por convidado por vir. Preparar salada verde. Rápido. Comer uma refeição rápida? Não. Ah, é o Miguel. Renato está meio ocupado agora. Ele deve ir trabalhar? Faltar ao trabalho. Faltar ao trabalho. Desculpa. Ele está ocupado agora. Espero que não acarrete um problema para ele. cozinhar. Salada verde. Vamos ver aqui. Ué, cadê a salada verde? Não tem? Servir o jantar. Mais escolhas. Tacos. Gente, cadê a salada? Salada. Salada verde. Vamos lá. Cadê ele? Cozinhando, rapá. Putz, a hora está acabando. Ele não conseguiu porcaria nenhuma. Agradecer por ter vindo. Vamos agradecer aqui. Começa profunda. Pedir mais escolhas. Amigável. Ai, que saco, mano. Não tem. Vai, gente. Por favor. O tempo está passando. Aê. Muito bem. Fazer sim beber ao mesmo tempo. Ai, meu Deus. Ferrou. Nossa, que sujeira, cara. Eu não tenho negócio de beber aqui, gente. Vou ficar sem. Mas deu. Vamos ver aqui. Acho que deu, hein. Não deu? Peraí. Ganhar prata? Não deu. Recompensa. Bem, foi uma festa, pelo menos. Como prêmio de consolação, você vai encontrar um livro pouco usado no inventário da família. Ah, não deu, galera. Não deu. Ele vai se preparar mais. E ficou meio enrolado, né? Na verdade, eu estou enrolada. Porque está cansado. Está faltando ao trabalho. Então, está meio tenso. Mas no próximo episódio, quem sabe ele consiga esse banquete aí. Ganhar prata em evento de banquete. Quem sabe? E eu preciso fazer mais amizades para convidar outras pessoas também, né? Ele tinha que ter convidado as pessoas. Bom, mas esse foi o vídeo de hoje. E eu espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de deixar aquele like maroto. Fazer comentários e compartilhar o vídeo nas redes sociais, ok? Um super beijo para vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.